Oi, oi, meus amores! Estou aqui de volta, pessoal, pra gente fazer mais uma videoaula, né? Bom, essa videoaula aqui foi uma menina que me pediu no Instagram, ela me mandou essa foto pra mim, até tirei print porque apaga depois, né? E ela quer fazer isso aqui, ó, eu já ensinei o ponto concha, mas esse detalhezinho aqui da blusa aqui, ó, ela quer saber como que faz. Então, eu vou fazer, né, vou fazer, não vou fazer ela toda, né, porque tem, ó, tem esse modelinho aqui que é mais bonitinho, essa foto aqui tá melhor pra ver, tá vendo? Ela quer saber como que a gente faz, faz o ponto concha, depois como que a gente faz esse acabamentozinho aqui. Não é muito difícil, mas pra algumas pessoas tem alguma dificuldade de fazer, que é a gola, né, a nossa golinha, ó, tá vendo? Tem esse vestidinho aqui também, tá vendo? Aqui dá pra ver melhorzinho, tá vendo? Ele é começado bem aqui em cima desse ossinho aqui, ó, do ombro, tá vendo? A gente tem que medir do um ossinho ao outro lado, do lado do outro. As pessoas às vezes me perguntam como que a gente faz pra poder tirar a medida da gola. Gente, é super fácil, pode, você pode fazer assim também, você medir, é, até no ossinho do ombro, né, e tirar algum centímetro, ou senão você vai tirar a circunferência da sua cabeça. Você vai tirar, sabe, passar aqui toda a sua cabeça, porque essa, é, ela tem que passar pela cabeça, com facilidade. Então, por exemplo, deu 50 centímetros de circunferência, né, da sua cabeça, aumenta mais uns 2, 3 centímetrozinho, né, mas esse aqui não é o nosso caso. Nosso caso que a gente vai tirar o quê? A gente vai tirar a medida do ombro, né, daqui, ó, desse ossinho do ombro ao outro ossinho do ombro, tá vendo aqui? Deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui lá, na bonequinha aqui, tá vendo, ó, aqui, ó, desse ossinho, ai, de cá, você vai tirar essa medida aqui, pra você saber, né, o quanto você tem, o quanto você precisa. O que que você faz? Você vai lá no ossinho do ombro, ó, então você vai aqui no ossinho do ombro, ó, mediu, aí você vai juntar aqui, ó, e vai soltar pra você saber, né, dos dois lados. Então, aqui, ó, eu tirei aqui, ele se deu, é, é, sete centímetros, vamos colocar oito centímetros, né, o oito tá aqui, ó, você vai vir aqui, ó, e vai dar 16, então você tem que fazer 16 centímetros, é, a gente, a gente duplica ele, né, multiplica ele por dois. Então, bora lá, né, vamos, primeiramente a gente tem que fazer o pontinho concha, tá vendo, a gente vai fazer o primeiro pontinho concha, depois que a gente vem fazer esse acabamento aqui, ó, porque ela vai, ó, ela vai aparar aqui, ó, quando chegar aqui pra gente fazer a cava, a cava da manga, da manga não, né, a gente vai tirar aqui, ó, a largura do braço, né, é, o centímetro do braço, aí depois, né, que a gente faz a última, aí a gente vem, emenda, né, vamos fazer que é mais fácil do que eu explicar, bora lá, né. Bom, gente, eu tirei aqui a medida da minha, da minha, do meu ombro aqui, tá vendo, ó, do ossinho ao outro ossinho, tá, deu 68, tá, Então, a gente vai começar fazendo as conchinhas, né, o ponto concha, ó, do mesmo jeito que a gente começou aquele outro, gente, então, vou explicar só um pouco, tá, pra não ter problema, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, que eu vou fazer aqui, ó, da laçadinha, eu vou vir no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Vou fazer três correntinhas, vou laçar, vou voltar aqui, ó, vou fazer um ponto, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Então, é, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo daquela outra peça, pra vocês verem. Então, a gente precisa de seis desses pra fazer um, né, é, seis, seis, seis negócios desses aqui, ó, pra fazer um, você vai fazendo de seis em seis em seis, até dar o tamanho que você necessita. Vou fazer o meu, aí eu vou voltar, né, pra mostrar pra vocês o tamanho que ficou mais ou menos, né, também ainda tem muita necessidade, mas eu vou mostrar pra vocês. Já fiz aqui, pessoal, a minha, o meu, meu, os meus pontos aqui, os 68 centímetros, eu fiz 68 certinho, tá, mas eu acho que vai ceder um pouquinho, mas tudo bem. Agora, a gente, vamos vir aqui, ó, fechei já, naquela primeira correntinha que a gente fez aqui, ó, fechei com ponto baixíssimo, agora a gente vai entrar aqui, ó, dentro da primeira argolinha que a gente vai fazer um ponto baixíssimo, agora a gente vai novamente no mesmo lugarzinho e vamos fazer um ponto baixo, ó, um ponto baixo, tá vendo? Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, vou pular uma argolinha dessa, na segunda argolinha aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou virar, tá, virar aqui o meu trabalho. Gente, essa linha aqui vai ser um pouquinho difícil, mas já tem um vídeo que eu faço, é, desse trabalho aqui, então vocês vai lá no vídeo, vou deixar aí na descrição, tá? Vocês vai lá e acesse lá, só vou dar só uma, uma simples explicado aqui, tá bom? Aí eu vou pular aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto, deixa eu ver se tá, se tá certo aqui, porque até pra mim também tá difícil. Deixa eu ver, deixa eu virar ele aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, no quarto a gente vai pegar a perninha de fora, do que, tá vendo, ó, de dentro, né, no caso aqui é de dentro. Nessa perninha aqui vamos fazer um ponto baixo, ó, na próxima, ok, ó, vamos pegar, vamos fazer mais um, dois, na próxima, mais um, três, na próxima, mais um, opa. O último aqui tá, na última correntinha, tá difícil, quatro. Agora a gente faz duas correntinhas, a gente vira o nosso trabalhinho, né, e a gente volta pegando, mesma forma que a gente pegou essa aqui, a gente volta pegando também, ó. Então, vamos voltar aqui no primeiro ponto baixo aqui, vamos fazer um ponto baixo, no segundo também, no terceiro, e no quarto ponto baixo. Aí a gente faz três correntinhas, e vem aqui, ó, no mesmo lugarzinho, né, naquela argolinha que a gente começou aqui com um ponto baixo, ó, onde que a gente fez, tá vendo, onde que a gente fez aqui, a gente faz um ponto baixo. E a gente vai continuar trabalhando isso aqui até completar, né, oito negocinho desse aqui, no total dá dezesseis, né, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, ó, a gente vai fazer isso aqui novamente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente vai fazer oito dessa daqui, tá vendo, ó, e cada contando por argolinha aqui, ó, a gente dá dezesseis. Então, né, eu não vou ficar explicando, porque eu tenho um vídeo já que explica como que faz isso, tá bom? É, porque senão vai enrolar, e eu não tenho muito tempo, não, porque eu tenho outras peças pra mim fazer, né. Vou botar aqui três, vou voltar, né, no mesmo lugarzinho aqui, ó, no primeiro, no primeiro ponto baixo, a gente vai repetir. Vou repetir novamente, vamos fazer um ponto baixo aqui, no segundo mais um, opa, no terceiro mais um, no quarto, e aí a gente faz aqui duas correntinhas, não, deu quarto não, tem esse aqui, agora que inteira os quatro, gente. Duas correntinhas, e a gente volta trabalhando, e vai, faz, faz até chegar no final, vou fazer aqui o meu, quando chegar no final eu volto, só pra relembrar vocês mesmo. Ó, ó, já fiz aqui meus oito grupinhos, tá vendo? Ó, já fiz aqui meus oito, né, não vou fazer correntinha agora, vou virar ele pro lado direito aqui, agora eu vou fazer o seguinte, vou pular aqui, ó, uma argolinha, na segunda argolinha eu vou fazer um ponto baixo. Ó, agora eu vou fazer uma, duas correntinhas, ó, agora eu vou fazer uma, duas correntinhas, na próxima argolinha eu vou fazer um ponto baixo, ó, vai ficar assim. Aí eu vou iniciar novamente as conchinhas, ó, uma, duas, três, seis, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, vou pular uma argolinha, na segunda argolinha fazer um ponto baixo. Então, eu vou iniciar tudo novamente, né, vou fazer novamente as conchinhas. Gente, a minha ficou bem pequenininha, ó, que a linha é fininha, mas esse aqui vocês podem usar a linha que vocês quiserem, pode ser de prolubor pleno, pode ser de algodão, essa aqui é acrílica, né, que eu tô usando a Monalisa, então pode usar a linha que vocês quiserem. Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui todinha, tá, vou deixar aqui na descrição os vídeos que tem explicando passo a passo esse pontinho aqui, tá, e aí vocês entram nele, né, direcionar ele, vai direcionar pra ele lá e vocês verem ele, tá bom? Porque eu vou fazer o mais rápido possível, né, porque tem uma pessoa esperando, então se for pra ensinar passo a passo, sendo que já tem o vídeo, então eu acho que não tem necessidade. Então, eu vou fazer aqui toda essa carreirinha, quando for fazer a próxima carreira eu volto, né, pra me dar só uma relembradinha pra vocês. Bom, gente, eu já trabalhei aqui tudo, tá vendo, ó, já fiz ela todinha, agora a gente vai pra próxima carreirinha, tá? Então, eu peguei outra cor de linha, vai ser um, mais ou menos, quase igual tom, tá? Aí, aqui, ó, tá o nosso, nossa conchinha, aqui, ó, tem a primeira argolinha, vou vir aqui pra segunda, tá vendo, ó, que a gente fez aquelas argolinhas anteriormente. A gente já vem na segunda argolinha, vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas, vou pular, vou pra próxima argolinha, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas, aqui, ó, onde que tá a outra argolinha aqui, mais um ponto baixo. Ótimo, duas correntinhas, duas ou três correntinhas, depende do ponto, mas vou fazer só duas, porque essa linha aqui é bem fininha. Tô fazendo, meninas, comecei fazendo com a agulha dois, achei que ficou muito pequeno as pontas, passei pra dois e meio, ó. Mas isso, gente, porque minha linha é bem fininha, tá? Por isso que eu coloquei pra ver se esse aqui ficava o lequezinho aqui, ó, ó, essa conchinha ficasse maior. Um, duas, três, quatro, deu quatro. Agora eu vou fazer aqui duas correntinhas. Uma, duas correntinhas, duas laçadinhas. Vou vir aqui, ó, na correntinha, tá vendo, ó, nessa correntinha aqui, ó. Vou fazer um ponto alto duplo. Vou fazer duas correntinhas, vou dar duas laçadinhas e vou novamente fazer um ponto alto duplo. Ó, como é que ficou? Duas correntinhas, vou pular aqui a primeira, deixa eu ver se dá pra melhorar aqui a imagem. Ó, a primeira argolinha é essa aqui, tá vendo, ó? Ó, vou vir pra segunda. Aqui é a segunda argolinha, ó, tá vendo? Vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar assim a nossa volta todinha aqui, mais duas correntinhas, um ponto baixo. Já temos três argolinhas, duas correntinhas, nessa daqui um ponto baixo. Ó, ficou quatro argolinhas aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Agora, duas correntinhas. Ó, tá dando reflexo, tá, Luiz? Vou fazer aqui, ó, duas laçadinhas, vou fazer aqui um ponto alto duplo. Duas correntinhas, duas laçadinhas, um ponto alto duplo. Então, essa carreira vai ser só desse jeito, tá? Só tô fazendo pra vocês relembrarem. Então, vou fazer aqui toda a minha carreira e volto pra continuar, né, estudando mais um pouquinho das explicações. Ó, ó, já cheguei, aqui eu já fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar pra segunda argolinha aqui, ó. Vou pular aqui, caminhar com ponto baixo na primeira argolinha, né, das correntinhas aqui, até chegar na segunda argola aqui. Ó, ó, cheguei aqui na segunda argola, vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto baixíssimo, pra ele ficar mais centralizado, ó. Vou pegar a minha outra agulha, vou pegar uma agulha mais fina pra fazer isso. Vou vir aqui dentro, ó, na segunda argola eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto baixo, fazer uma, vou fazer duas correntinhas, mas pode fazer só uma, e na próxima argola um ponto baixo, ó, vai ficar assim, ó. Agora eu vou começar a fazer isso aqui novamente, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente vai vir aqui dentro, ó, e vai fazer um ponto baixo. Faz três correntinhas, aí a gente vai virar, né, ó, pega de um jeito que dá pra você visualizar direitinho aqui, ó. Vou pular aqui, uma, duas, três, na quarta, vou pegar só um ladinho da correntinha e vou fazer um ponto baixo. Uma, na próxima correntinha da mesma forma, vou pegar só um ladinho, ó. Uma, duas, na próxima também, três, e na última correntinha, ó, quatro, a gente ficou com quatro pontos baixos. Vou fazer duas correntinhas, vou virar, vou vir bem aqui, ó, na, deixa eu melhorar aqui a imagem. Um, dois, três, quatro, três, quatro, três, correntinha. E aí eu vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas conchinhas, que eu preciso, que eu necessito, o tamanho já, assim, ó. É, lá na foto são cinco dessas aqui, ó, só que lá a gente pode ver que é a linha mais grossa. Bom, vou mostrar aqui pra vocês, ó, nessa foto aqui, ó, ela aqui, ó, é uma, duas, três, quatro, quatro, mas, ó, vocês podem ver que a linha é bem grossa. Nessa aqui, a linha já é mais fina, ó, ela fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis pra chegar aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, eu vou fazer o meu aqui, que eu acho que o meu vai dar também mais ou menos isso aqui, ó, um seis, um sete pra chegar mais ou menos aqui. Qual foi, é, por causa da linha ser fina, ó, que o da Vanessa aqui, ó, é uma, duas, três, quatro também. Vocês viram que ela fez quatro e deu certinho, o meu não vai dar, tá? O meu não vai dar, não vai precisar de eu fazer mais. Então, vou fazer o meu aqui, quando eu tiver todos os meus feitos, eu volto pra gente fazer aqui, ó, a divisão da manga, tá vendo, ó? Acho que eu vou deixar a minha carreira sem fazer, né, pra fazer essa divisãozinha aqui da manga, ó, tá vendo? E a gente fazer essa partezinha aqui. Bom, pessoal, eu já fiz aqui toda a minha, né, os meus pontinhos, todos não, mas quase todos os meus pontinhos concha. Como vocês podem ver, os meus pontinhos deu mais, porque minha linha é bem fininha, tá vendo? Eu comecei com a cor escura e fiz, repeti, uma, duas, três carreiras com a mesma cor, tá? Um lilás bem clarinho, não quis colocar, tipo, não ia dar também do jeito que eu, outro jeito que eu pensei. Então, eu coloquei só assim, né, vai de gosto de cada um. Então, eu já deixei aqui a separação, já, da parte da frente, né, com a parte de trás, pra gente fazer aqui a manguinha, né? Porque ele tem uma manguinha, vocês viram, tenho certeza, né, que viram. Tem uma manguinha, tem uma manguinha, então, a gente vai trabalhar essa manguinha agora, tá vendo, ó? A gente vai trabalhar, eu deixei separadinho aqui, ó. Ó, como vocês podem ver, o meu não deu par, mas não tem problema, tá, de não ter dado par. Aí, vocês vão colocar aqui, tá vendo? Agora eu fiz isso aqui, ó, esse aqui deu numa correntinha, aqui deu numa conchinha. De cá também, da mesma forma, ó, deu numa correntinha, uma conchinha. O certo é só você centralizar aonde você vai colocar. Tá, eu separei aqui, foi nove centímetros, se eu não me engano, de, daqui, ó, do, tá vendo, ó, nove centímetros aqui, ó. Nove não, gente, foi oito, tá? Oito e meio, mais ou menos, oito. Tanto de um lado, quanto do outro, tá? É o mesmo tanto que eu separei de um lado, eu separei do outro, ok? É, vocês, faz de vocês aí, vê, né, mais ou menos, mas eu acho que não pode ser, é, ele ficou bem aqui em cima do braço, tá? Ele ficou bem aqui, esse aqui ficou em cima do braço. E ainda a gente tem que fazer essas diminuições aqui ainda, né? Mas vamos fazer essa aqui primeiro. Deixa eu ver onde que eu parei, ah. Eu parei bem aqui, ó, a gente vai continuar trabalhando, normal. Eu vim aqui pra segunda argolinha, coloquei a primeira, vim aqui pra segunda argolinha, e vou repetir. Ó, já tô bem aqui no meiozinho da minha segunda, que eu vou pular esse primeiro, eu vim pro segundo e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui duas correntinhas, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo pra ficar bem centralizadinho com esse aqui, ó. Deixa eu ver onde que ele tá. Ó, pra ele ficar centralizado com esse aqui, tá vendo? Pra ele ficar bem no centrozinho, tá vendo? Ó, que a gente vai fechar bem aqui, do mesmo jeito que a gente fechou dali, a gente vai fechar daqui. Ó, vou fazer uma, duas, três correntinhas, eu vou laçar, vou vir bem aqui no ponto baixo, tá vendo? Bem aqui nesse pontinho aqui, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer, bom gente, o que eu fiz 17, tá vendo, ó? É, eu fiz ele um pouquinho maior, só um pouquinho maior, porque eu não queria que ele ficasse repuxando debaixo do braço, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, onde que tá marcado. Aqui, ó, tá vendo? É uma argolinha. Então, aqui a gente tem que fazer... Deixa eu virar ele aqui já logo. Fazer assim que aí já... Fazer aqui, tá vendo? Ele tá de cá, ó. Só virei aqui, tá, gente? Gente, pra mim continuar trabalhando pro lado de cá. Deixa eu virar, eu virei e o trem deu nó aqui. Desvirei aqui, tá virado, gente. Aqui, ó, tá bem na argolinha, tá vendo? Eu vou fazer, dar duas laçadinhas. E vou vir aqui, ó, na argolinha. Deixa eu tirar essa marcação. Vou vir na argolinha. Duas laçadinhas. Vem aqui nessa argolinha, eu vou fazer o ponto alto duplo, tá? A gente vai continuar trabalhando da mesma forma que a gente tava trabalhando. Ó, duas correntinhas. Duas laçadinhas e o ponto alto duplo. Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, pular o primeiro, vou vir pro segundo. Vou fazer o ponto baixo. Duas correntinhas. Na próxima argolinha, ponto baixo. Duas correntinhas. Na próxima argolinha, ponto baixo. Até inteira quatro argolinhas aqui, viu? Tenho três, mais um, quatro. Duas argolinhas. Aqui, do mesmo jeito. Ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ó. Viu, ó? Vou medir, gente. Eu fiz esse medir no braço pra ver o tamanho que ia ficar. Meu, deu o comprimento que eu precisava, tá vendo? Ó, ele vai aumentar mais lequezinho. Então, vamos continuar aqui. Eu medi, deu 18 centímetros. Ah, 18 e um pouquinho, tá? Passou um pouquinho de 18 centímetros aqui, viu? Vou fazer duas correntinhas, duas laçadinhas e vou continuar fazendo o meu lequezinho. Duas correntinhas, duas laçadinhas aqui e um ponto alto duplo. Duas correntinhas, na segunda aqui, vou fazer um ponto baixo. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. Ó, já fiz minhas quatro argolinhas aqui, ó. Já cheguei também aqui onde tá o meu pontinho. Tá vendo? Que desse lado a gente chegou aonde que a gente faz o ponto alto, né? Duplo. Então, vou fazer aqui, ó, duas correntinhas, vou dar duas laçadinhas, vou fazer um ponto alto bem aqui, ó. Ponto alto duplo, tá? Duas correntinhas, vou fazer outro ponto alto duplo aqui. Então, eu fiz aqui, ó, o lequezinho, tá vendo? Deixa eu até tirar essa marcação agora. Ó, fiz o lequezinho. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir da mesma forma que a gente trabalhou de lá. Só que aqui, em vez de fazer, é, fazer duas, três correntinhas, a gente vai fazer quatro, tá? Pra pegar aqui na primeira correntinha. Vamos fazer um ponto alto. Normal, tá? Faz uma, duas, três correntinhas do nosso ponto alto, pegando aqui, ó. Ou, cadê? Aqui, ó. Ok? Eu vou fazer aqui 17 desse daqui, tá bom? Aí eu vou fazer, quando eu terminar, eu volto pra gente unir junto também. Bom, gente, já cheguei, né? Já fiz minhas, os meus pontinhos aqui todinho, sábado, 17. Agora, ó, tá o outro lado aqui, ó. A gente tem que colocar aqui. Deixa eu tirar aqui a minha... Aonde que tá a marcação, tá vendo? Igual a gente fez na outra de lá, ó. Acho que essa aqui é a terceira. Aí eu vou vir aqui, ó, na argolinha. Vem aqui na argolinha, ó. Tá vendo, ó? Do mesmo jeito que tava na argolinha de lá, viu, gente? Vocês tem que prestar atenção só nisso. Ó, vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui nessa argolinha aqui, ó. Um ponto baixo. Duas correntinhas. E na próxima aqui, um ponto baixo. Ó, com as duas argolinhas que ficou de lá, vai ficar de cá, tá? Duas correntinhas, duas laçadinhas. E aqui, ó. Na suas correntinhas aqui, vamos fazer um ponto alto duplo. Duas correntinhas, duas laçadinhas. E vamos fazer outro ponto alto duplo. Duas correntinhas. E a gente vai fechar bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Com ponto baixo. Baixo não, gente. Baixíssimo aqui. Ok? Ó. Agora a gente vai caminhar aqui, ó. Até chegar na próxima argolinha. Na segunda argolinha aqui. Caminha com ponto baixíssimo, tá? Ó. Aqui dentro da argola, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Ó, e a gente vai fazer o lequezinho, tá? O lequezinho não, gente. As conchinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente vai repetir as conchinhas. Vou fazer minhas conchinhas até chegar aqui, ó. Até chegar aqui pra gente começar novamente aqui, ó. Abaixo da axila. Então, vou fazer as minhas conchinhas até chegar nesse lugarzinho aqui pra gente fazer junto. Pra não ficar nenhuma dúvida, né? Pra ficar tudo certinho, tá bom? Bom, já fiz até chegar aqui, ó. Na nossa... Baixo aqui do braço aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho a primeira argolinha e a segunda argolinha. A gente vai vir na segunda argolinha. A gente vai fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Faz duas correntinhas. Vem aqui, ó. Tá vendo? Faz um ponto baixo. Agora faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pula esse aqui, ó. No segundo a gente faz um ponto baixo. A gente vai começar a fazer o lequezinho, tá? Três correntinhas. Vou virar aqui, né? Vem aqui. Vou vir aqui na quarta correntinha. Contando daqui, ó. Deixa eu melhorar aqui a imagem. Ó, a gente vai contar aqui na quarta, ó. Uma, duas, três. Aqui na quarta. Pegar. Vai fazer aqui um ponto baixo. Então, a gente vai começar a trabalhar o nosso lequezinho. Na próxima aqui, correntinha também. Tem hora que a imagem embaça. Aqui na próxima correntinha também. Pega só um ladinho, né? Um ladinho de dentro aqui. Aqui na próxima também. Aí, duas correntinhas. Vira o trabalho novamente, né? Vai aqui na primeira, primeiro ponto baixo. Ó, aqui no primeiro ponto baixo. Pega só um ladinho de fora. Faz um ponto baixo. Novamente. Só um ladinho. De fora não, a gente aqui é de dentro, tá? Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Três, quatro. Faz uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugarzinho aqui, ó. A gente vai fazer um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar nosso pontinho concha aqui, ó. Todinho, tá? Igual a gente fez aqui. A gente vai fazer de cá. Vou fazer o meu. Quando eu finalizar, eu volto. Bom, já fiz aqui o meu. O meu, a minha conchinha. Vou pular aqui, ó. Responda essa argolinha aqui. Vou na segunda argolinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. É quase igual esse comecinho. É quase não. É igual esse comecinho que a gente fez aqui. Agora, vou fazer aqui uma, duas correntinhas. E vou vir nesse próximo argolinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. A gente vai começar novamente outra conchinha. Então, a gente vai pular esse ponto no segundo aqui, ó. A gente vai fazer um ponto baixo. Opa. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui, né? Só dá uma viradinha. Não precisa nem virar tudo. E a gente vai novamente fazer a nossa, a nossa conchinha. Ó, vou pular aqui uma, duas, três. Aqui no quarto, ó. Vou pegar só uma perninha. Vou fazer aqui um ponto baixo. Na próxima aqui também. Na próxima correntinha também. E aqui na última correntinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou virar novamente, né? E vou fazer no ponto baixo aqui. Vou pegar só uma perninha. Vou fazer um ponto baixo. Então, essa carreira vai ser dessa forma. Segundo ponto baixo, ponto baixo. Terceiro ponto baixo. No quarto. Então, eu vou fazer aqui toda. Fazer aqui o meu... Ai, gente. Toda que some. Uma palavra. Vou fazer minha conchinha, né? Ai, aí vou voltar com ela já pronta. Pra gente continuar aqui, ó. Que eu acho que mais agora a explicação só é sobre isso aqui, ó. Até a gente preencher, né? Igual eu fiz aqui, ó. Pulei um. Né? Fiz aqui, pulei um. Né? E no próximo fiz um ponto baixo. Duas correntinhas no próximo ponto baixo. Pulei um. Fiz as sete correntinhas, né? Pus aqui no segundo. Aí, da mesma forma. A gente vai fazer. A gente vai fazer as... A nossa conchinha. A gente vai pular isso. Vai fazer um ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Um ponto baixo no próximo, né? Aí faz sete correntinhas. Pulei esse. E nesse aqui faz um... Faz a nossa conchinha, tá? Quando eu tiver quase chegando aqui no final, eu volto. Então, vocês... Volta qualquer coisa. Vocês voltam no começo dessa aulinha aqui, ó. Tá? Pra vocês fazerem. Porque ele é da mesma forma. Que eu pulei o mesmo tanto. Pra dar as... As conchinhas certinho, tá? Bom, gente, ó. Já fiz isso aqui, ó. Já tô bem no finalzinho já da minha... Da parte de baixo aqui da axila aqui, ó. Vou pular esse. Vou vim pra cá, ó. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Nesse aqui eu vou fazer um ponto baixo. Tá vendo, ó? Ó. Aí, vou fazer agora sete correntinhas. Um, duas... Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já vou vim aqui dentro, ó. Vou pular esse aqui, ó. Ficou só umzinho. Vou vim aqui dentro. Vou fazer meu ponto baixo. E vou fazer... Ô, Deus. E já vou começar a fazer a minha conchinha. Ó, três correntinhas. E vou fazer a conchinha. Aí a gente vai seguir trabalhando aqui normal, tá? Vou fazer aqui a minha conchinha. Quando for vim pra cá, eu venho só pra mostrar pra vocês. Mas, ó, como é que ficou aqui debaixo da axila, ó. Opa, tá vendo, ó? Deixa eu pôr assim que fica melhor pra vocês verem. Tá vendo? Como que ficou? Tirar o zoom. Ó. Vai ficar esse aqui, ó. Tá vendo? Pra gente trabalhar depois. Tudo certinho. Ó, já fiz aqui todos os meus pontinhos aqui, né? Pra fazer minha... Meu ponto coxa. Gente, tô fazendo essas coxa que eu já tô ficando lelé. O sério, parece que não tá funcionando mais. Bom, vamos lá, né? A gente vai pular aqui a primeira argolinha, tá vendo? Aqui a primeira argolinha. Igual a gente faz normalmente, vamos vir na segunda argolinha e vamos fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Na próxima argolinha, sem pular nenhuma argolinha, ó. Na próxima a gente faz um ponto baixo. Agora a gente vai trabalhar normal. A gente vai pular essa argolinha aqui. Fazer sete correntinhas. Uma argolinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e vai vir aqui, ó. E vai fazer um ponto baixo e vamos fazer da continuidade fazendo nossos pontinhos concha até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui eu vou fazer junto com vocês, porque, ó, ele é o inverso, tá vendo? Aqui terminou assim, ó. Aqui vai começar, tá vendo? Aí começa, né? A gente faz o ponto concha aqui. Depois que a gente fizer o ponto concha, a gente vai pular essa aqui, vai pôr nessa daqui. Um ponto baixo. Faz duas correntinhas, um ponto baixo aqui. Vai pular essa e vai colocar o sete ponto alto aqui. Até chegar aqui. Então, é só a única diferença. Ela começa aqui, começa de um jeito, né? E essa de cá começa com igual finaliza aqui, tá vendo? Mas eu vou começar essa aqui com vocês só pra não ficar dúvida, tá bom? Bom, pessoal, eu já fiz aqui, ó. Minha conchinha. Agora a gente vai vir aqui pra debaixo. Aqui dá pra cima. Eu vou pular o primeiro, tá vendo? Ó, o primeiro, vou vir no segundo. Vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Um. Duas correntinhas. No próximo, um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou pular esse e vou vir no segundo aqui, ó. E vou fazer a minha conchinha, tá? Ó, aí a gente vai seguir fazendo até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou voltar só pra gente finalizar junto, tá bom? Bom, gente, já fiz esse aqui, ó. Tá vendo a minha última conchinha? Ó, agora eu vou pular aqui, ó, esse daqui, vou vir aqui, ó, no próximo, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, né, duas correntinhas. E aqui, ó, na primeira argolinha. Onde tá a primeira argolinha aqui, ó? Aqui, na minha primeira argolinha, tá vendo? Aqui é a segunda. Vou fazer um ponto baixo. Ó, vou fazer agora aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou pular essa argolinha aqui, tá vendo? Eu já vou vir aqui pra dentro e vou fazer, né, agora minhas conchinhas, tá? Essa daqui era que a gente saiu aqui da manga. Deixa eu mostrar como que ficou. Deixa eu pôr uma alfinetinha aqui pra não desmanchar. Bom, gente, ó, como é que ficou aqui, ó. Aqui vai ficar, ficou a manguinha, né? Aqui ficou já pra gente começar aqui a fazer a parte de baixo. Tá vendo, ó? Ó. A gente parou aqui, ó, finalizei aqui ainda as conchinhas, falta aqui, ó. Falta só essa aqui. E aí, quando eu fazer essa última conchinha, eu vou cortar a linha. Aí vai já tá finalizado, já vai tá pronto, tá vendo, ó? Isso aqui, gente, vai ficar bem embaixo aqui do peito aqui, ó. Bem, não, bem em cima do peito, né? A da menina lá ficou um pouquinho maior, se eu não me engano. Deixa eu dar um... Eu acho que ficou um pouquinho maior, mas tá bom. Aí, da agora pra baixo, eu vou trabalhar aqui embaixo, né? Só que eu vou finalizar aqui, né, essa última conchinha que eu comecei aqui. Vou cortar a linha, né? Aí eu vou vir fazer esse acabamento da gola, né? Vou dar uma fechadinha, que a minha ficou bem mais aberta, fechar um pouquinho. Aí, eu vou vir mostrando como é que a gente faz isso aqui, tá bom? Tá bom? E aí, eu vou vir mostrando como é que a gente faz isso aqui, tá bom?